A CIDADE NO BRASIL 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 Onde eu vou me recitar? É do final de semana A galera me espera e me fecha bacana Eu odeio o dinheiro pra ficar todo dia Me surprei com a minha vida, é só alegria Meio, 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 meio Pessoa, mas se tiver um canto, vá E vou jogar a minha chave, tá vendo tudo a você Pra te tentar, pra te jogar A cerveja deve estar de jeito, sem ficar E essa festa é o pará, só de tomar Cadê o vento da moçada? É do final da semana Sempre que o final da semana Eu julgo, meio, 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 meio Pessoa, mas se tiver um canto, vá Cadê o vento da moçada? É do final da semana A cerveja traz a blanda Já me entendo, às como cabra É só 10,4, duas, dois Cadê o vento da moçada? É do final da semana Certo, eu julgo está de jeito, sem ficar E os rimos mais alegres, toma mais uma E o Senhor, o Senhor, o Senhor Gente, essa próxima música é uma música muito especial pra gente Ela tá presente nessa novela, uma seis aí da Rede Globo, uma novela para a luz Que é uma música que tem tudo a ver com esse clima todo aqui de festa De alegria E a gente tem o mundo Não é emocionalmente assim Vamos detonar então E a gente tem o mundo E sentiu a missão do meu coração E o amor de paixão 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 Hoje eu estou em você, no meio da multidão Hoje a coisa vai te ver, é paixão pra mais de mil Seu beijo perigo, acendei o teu pavio Me decodou, escondi o meu barco, só meu coração Me decodou, escondi o meu barco, só meu coração Me decodou, escondi o barco, só meu coração Me decodou, escondi o meu barco, só meu coração Me decodou, escondi o 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 barco, só meu coração E por lá, tudo que vai ser E por lá, tudo que vai ser E por lá, tudo que vai ser